Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, tudo certinho por aí, beleza? Feriado, hein? Feriado nacional, dia 7 de setembro, dia da proclamação da nossa independência, 1822. Quem se lembra aí do hino da independência, hein? Já podeis da pátria, filho, depois tem aquela parte, né? Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre. Ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É, no tempo da escola a gente cantava bastante, né? Hoje também é o dia de Santa Regina, hein? Sua história mostra a fortaleza da fé que tudo supera e tudo enfrenta. E a respeito do dia do sexo que foi ontem, né? Eu falei que eu ia procurar, foi no Google, né? E essa data foi escolhida por ser uma combinação dos números 6 e 9, 6 de setembro. Que é uma referência àquela famosa posição sexual, conhecida como 69, simbolizando a troca de prazer entre os parceiros. Tá explicado aí, portanto, né? Tony Garrido, aniversariante do dia, hein? Completa 57 anos de vida. E a Terezinha Maria nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Falei certinho, Terezinha? Uberlândia, é... não é Uberlândia, né? O signo solar dela é Libra, Lunar é o meu escorpião e o ascendente é Touro. Ela tem uma forte influência de Vênus aí, né? Porque Vênus governa Libra e governa Touro também. Libra, uma pessoa mais diplomática, uma pessoa mais tranquila, vamos assim dizer, em termos de relacionamento, de enfrentar a vida. E Touro, mais destemida, né? Uma pessoa mais perseverante, às vezes teimosa, teimosa até o demais e ciumenta também, né, Terezinha? Olha aqui a Patrícia. Olá, João Bidu, meu querido, que bom que achei você. Minha adolescência foi sobre comprar suas revistinhas. Agora quase cinquentona, acompanho você por aqui. Que maravilha, ganhou inscrição desde que vi seu canal, hein? Já senta o dedo no like antes de te ver. Te adoro, querido. Saúde e boa sorte sempre. Ô, Patrícia, pra você também, minha consagrada. Obrigado mesmo, hein? Clenir Rodrigues, bom dia. Ela, sua filha, parece com você. Parabéns. Ah, é que no dia dos pais, né? A minha filha postou lá no meu stories do Instagram, uma foto nossa, e ela tá falando que a minha filha parece comigo. Valeu, Clenir. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Vem que vem, bebê, vem que vem, papai. Vem com o João Bidu para conferir o horóscopo deste sábado, dia 7 de setembro, dia da nossa independência, né? Com a lua nova entrando no signo de escorpião. E, logo após peixes, eu vou falar sobre din-din, hein? Os signos que mais podem ganhar dinheiro. Os signos que mais podem se dar bem com grana no mês de setembro, tá? O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Ares, como a lua brilhando em escorpião logo cedo, sua intuição estará atinindo, né? E você pode enviar avisos importantes. Aos poucos, o astral se torna mais leve e você pode ter boas surpresas. No amor, capriche na sensualidade, hein? A cor é branco. Palpites 20, 38, número 11. Touro, touro. Você pode melhorar a relação com pessoas próximas, seja em casa, amizades ou no amor, né? Pena que as diferenças podem deixar também as coisas um pouco tensas. Se se incomodar com alguma coisa, respire fundo e deixe para lidar com o assunto quando estiver com a cabeça fria. A cor é preto. Palpites 40, 58 e 5. Gêmeos. O astral fica mais leve ao longo do dia, mas assuntos de rotina ou responsabilidades podem ocupar o seu tempo. Não deixe nada na dica de nada atrapalhar o amor, hein? A cor é vermelho. Palpites 3, 57 e 12. Câncer. Câncer. Os signos que mais podem se dar bem com dinheiro em setembro, hein? Logo após o signo de peixes, valeu? Olha, Câncer. Mercúrio e Urano trocam farpas logo cedo e avisam que você vai precisar de cautela redobrada ao lidar com grana, tá? O astral melhora ao longo do dia e com a lua brilhando em seu paraíso astral, tudo indica que seu bom humor vai contagiar as pessoas. Excelentes vibes no amor. A cor é cinza. Palpites 32, 13 e 50. Leão. Leão, neste feriadão, um astral meio tenso pode acabar pintando, hein? Para fugir de tretas, a dica é se ceder em algumas coisas e não exigir que tudo seja feito do jeito que você quer. Programa com a família ou com as pessoas mais próximas tem tudo para levantar o astral. No amor, vale controlar o ciúme. A cor é amarelo. Palpites 27, 9 e 39. Virgem. Virgem. Virgem, as estrelas avisem. Passeios, encontros animados, como os amigos prometem agitar o feriado. Mas se está pensando em cair na estrada, planeje direitinho cada etapa do passeio e tenha um plano B, é B, né? Na manga, caso algo não saia da maneira que esperava, tá bom? O amor promete novidades. Cor é lilás. Palpites 47, 34 e número 20. Neste 7 de setembro, salve a nossa independência e salve você também, que já me segue ou vai me seguir nas minhas redes sociais. Valeu, bebê? Libra. Libra. Olha, o feriado promete algumas surpresas positivas envolvendo dinheiro, hein? E pode até surgir uma oportunidade de dar aquele up na carreira. Vale anotar algumas ideias para colocar em prática mais tarde. Mas com Mercúrio e Urano trocando farpas, há risco de climão nas amizades. No amor, dê uma segurada no ciúme. A cor é azul claro. Palpites 23, 4 e 14. Escorpião. Algumas relações talvez precisem de atenção, né? A boa notícia é que a lua logo entra em seu signo e promete energia para encarar qualquer desafio. A sorte pode sorrir para você logo cedo, hein? E planos para a viagem contam com muita proteção astral. No amor, pegue leve nas críticas. A cor é azul royal. Palpites 20, 38 e 16. Alô, Sagitário. A lua entra na sua décima segunda casa astral logo cedo, né? Sinal de que a vontade de ficar no seu canto pode aumentar, né? A boa notícia é que tirar um tempo para relaxar e esquecer as preocupações do dia a dia, pode acabar fazendo maravilhas pelo seu humor. O amor pede mais cuidado e delicadeza. A cor é verde claro. Palpite 61, 47 e 34. Capricórnio. Capricórnio, sábado, hein? Mas aviso, há sinal de tensão no céu e isso pode acabar se refletindo em alguns relacionamentos. Abra o coração e procure esclarecer o que estiver incomodando. Ainda bem que o astral melhora aos poucos o que pode ser a chave para fazer as pazes de vez. A cor é magenta. Palpites 43, 16 e 52. Aquário. O feriado começa com o astral meio tenso nas relações, inclusive com a família, hein? Cuidado lá com o excesso de apego ou com mágoas do passado. Ao invés disso, foque no que te faz feliz e cuide do seu crescimento pessoal. No amor, ciúme e cobranças serão os maiores desafios. A cor é marrom. Palpites 26, 17 e 24. Peixes. Assuntos do dia a dia ligados à saúde precisam de cuidado extra. Planeje bem o que deseja para evitar imprevistos. A boa notícia é que deve sobrar otimismo para curtir o feriado ao lado de quem ama, inclusive aqueles amigos que andavam distantes. As estrelas protegem o amor. A cor é roxo. Palpites 57, 45 e 18. E vamos então ao din-din, hein? Os signos com mais possibilidades de ganhar dinheiro no mês de setembro. Leão é um deles, né? Porque Sol e Mercúrio estão em virgem, né? O Mercúrio vai entrar dia 9. O Sol já está em virgem e, consequentemente, Leão está vivendo a sua segunda casa astral que é muito importante não só para ganhar dinheiro mas também aprender a lidar com os seus recursos financeiros. Valeu, Leão! Marte em câncer vai favorecer gêmeos, né? Porque câncer ocupa a sua segunda casa astral. Sucesso, hein? Em assuntos de imóveis, produtos para o lar, negócios com a família ou com pessoas do passado, viu, gêmeos? Plutão em Capricórnio vai favorecer Sagittário, né? Olha aí, Sagittário. Vai ter mais responsabilidade, organização e persistência, hein? Para lutar pelas suas vitórias financeiras. O Sol em Libra no dia 22 favorece virgem, né? Exatamente, porque Libra ocupa a segunda casa astral de virgem. A boa está aí, hein, virgem? As possibilidades existem. Não desista nunca não, tá bom? Tem também aqui um aspecto muito importante. É o Trígono de Vênus que representa, né, a segunda casa astral que governa os recursos financeiros com Júpiter, que é o planeta da prosperidade e que promete expandir as possibilidades de ganhos, principalmente com viagens, produtos femininos e para quem atua no comércio, é comércio, inclusive no comércio online, perfeito? Esse Trígono de Vênus com Júpiter vai favorecer principalmente virgem e touro. E finalmente Vênus entra em escorpião, né? Dia 22, favorecendo principalmente Libra. Olha aí, Libra. Vai ter astúcia, né? Vai ter desvendar alguns mistérios e com isso abrir novas perspectivas na sua vida financeira, tá? E eu vou ficando por aqui, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.